Estamos em tempo de Natal, estamos num período importante para as famílias, importante para a nossa comunidade. Quero neste momento desejar a todos aqueles que estão a viver em Malgaço, a todos os malgacenses, mas a todos aqueles que vivem fora de Malgaço e que são inteiramente malgacenses também, um Feliz Natal. Um Natal que mais uma vez vivemos numa situação difícil, tal como no ano passado. Mas espero que com a nossa capacidade de resistir, a nossa capacidade de redescobrirmos a vida, a nossa capacidade de viver devidamente o nosso Natal, nos ajude a estarmos felizes, nos ajude a construir família e comunidade e nos ajude sobretudo a manter uma esperança viva para o próximo ano. Um ano que queremos melhor, um ano que queremos maior para Malgaço, um ano que queremos maior para todos e cada um de volta. Uma vez mais, quero desejar a todos um bom e santo Natal.